Gosto muito quando o cientista ele rompe essa barreira que é o que eu tento fazer como cientista romper a barreira do ego, do que eu sou especial dentro da academia para eu sou útil para a humanidade eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem que pensar ser útil para a humanidade isso parte do coração isso parte das emoções e como que a gente chega na questão do coração? O nosso coração ele também é considerado um cérebro, aí também tem uma divergência, mas também compartilhamento de ideias de cientistas que o nosso coração seria o nosso segundo cérebro e o nosso sistema digestivo, o nosso terceiro cérebro o nosso coração, ele também tem mais de 50 mil neurônios interligados com o nosso cérebro o que significa isso? Nós tomamos decisão sempre ao mesmo tempo que a gente toma decisões racionais, nós também tomamos decisões emocionais por isso que nós somos seres biológicos e seres socioemocionais como que é isso? muitas vezes você recebe uma informação e o impacto que você tem ele vai primeiro dos neurônios do seu coração esse impacto dos neurônios do seu coração faz você às vezes ter uma reação um pouco mais emocional se você tem inteligência emocional e desenvolveu a sua capacidade socioemocional você vai conseguir não controlar as suas emoções mas dirigir as emoções para o lugar certo aí entra o Paulo Ekman e a Ive Ekman e também entra Elisa Cozassa que também é minha professora no Einstein então nesse momento a gente está falando de reações socioemocionais quando a gente fala das reações puramente do cérebro a gente fala das reações biológicas e aí sim nós somos seres racionais entre aspas porque na verdade a gente é irracional nós não somos racionais e por que nós somos irracionais? porque a nossa inteligência é uma inteligência biológica ela não é uma inteligência racional por que a nossa inteligência é biológica? porque a gente não pensa a nossa biologia responde por nós a gente tem uma amígdala não é a da garganta é uma amígdala que fica no cérebro aparece uma pimentinha fica atrás do nosso cérebro a nossa amígdala é o nosso alarme do cérebro então quando a gente está em estresse por exemplo essa amígdala dá um alerta para o cérebro quando ela dá um alerta para o cérebro ela chama o seu cérebro mais antigo que é o nosso cérebro reptiliano esse cérebro mais antigo que é lá esse cérebro quando vem é aquele cérebro que faz você matar ou correr sim porque é no cérebro das cavernas é só fazer essas coisas é um software antigo é então e quando entra o cérebro socioemocional quando você aprende a lidar com as suas emoções a gente nunca controla as emoções a gente aprende a lidar com elas quando alguém fala assim eu não sinto raiva eu falo tá bom eu gosto muito de você mas você tá mentindo por quê? porque ela é natural e ela é importante inclusive porque a raiva ela é um sentimento que te dá alguns alertas agora qual a experiência de quem tem raiva e não sabe trabalhar com ela e quem tem raiva e sabe trabalhar com ela um exemplo sim eu fico com raiva de uma coisa que acontece assim no trânsito por exemplo eu sou uma pessoa muito calma no trânsito mas as pessoas geralmente perdem a boa no trânsito certo? então a pessoa tá no trânsito tem uma raiva danada quem cortou na frente a pessoa fica com raiva se nessa hora ela inspirar expirar e contar até quatro ela vai ter um outro movimento de fala mas a raiva veio é que ela sistematizou esse sentimento pra não reagir de uma forma que não vai fazer bem pra ela a reação automática é uma reação reptiliana então existem muitas pessoas que usam o seu cérebro velho pois é quando a gente evolui a gente evolui entendendo as nossas emoções entendendo como esse cérebro do coração pode nos ajudar a agir